Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Sentado ou deitado, vá criando uma conexão amorosa com a sua respiração. Seja conduzido por ela, mas não faça qualquer esforço consciente. Se estiver sentado, crie uma base forte e estável. Apoie suas mãos sobre suas pernas, mantendo as palmas viradas para cima, como se pudesse se receber pelas mãos a revitalizante energia do sol. Inspire. E ao expirar, feche os olhos, como se pudesse desligar um interruptor que lhe conecta ao mundo e a todos os estímulos externos. Aprenda a fazer isso com simplicidade. Inspire. Inspire. Expire. E descanse nessa postura em que está. Se distancie de tantas memórias que carrega, de tantos afazeres, da sua interminável lista de tarefas. Nesse momento, peço que apenas respire com consciência. Desapegue-se de ideias que começam com a frase, eu tenho que. Pelo contrário, meditar é o caminho do não fazer, da não ação. Isso deve ser aprendido e colocado em prática. Eu sei que não é simples, mas esteja nesse mundo sem pertencer a ele. Seja pura presença e não escravo de suas obrigações. Desintoxique a sua mente de velhos condicionamentos. Temporariamente. Esqueça qualquer compromisso. Deixe de lado os ruídos de sua mente tagarela e não se sinta pressionado nas próximas horas do seu dia. Não há riscos de centrar-se em si mesmo. Não há. Não há. Esvazie-se agora e seja útil como um recipiente vazio. Não há risco. Não queira compreender nada. Quão vazio você está. Quão vazio pode permanecer. Observe, mas não absorva o mundo. caminhe sem se preocupar com as pegadas que deixou para trás. Inspire Expire E esvazie-se Algumas imagens podem surgir em sua mente, não as alimente, não lhes dê importância. O único ritmo que deve manter é o ritmo de sua suave respiração. Descubra dentro de si Espaços de puro vazio. Não visualize nada. Se a sua mente insistir em criar imagens, porque essa é a sua natureza, não brigue ou alimente com a energia de sua atenção. Sem qualquer expectativa de que há algo por vir, poderá acessar, mergulhar em silêncio e quietude. Perceba como é bom Se desintoxicar do passado Se desintoxicar de futuro Reconheça as mudanças internas E saiba que estar em silêncio Não é perder tempo É reconhecer a própria vida Sua individualidade E presença nesse mundo Você está Em perfeito equilíbrio Em harmonia Com todas as coisas do céu e da terra Improv Governor Amém 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 Amém. Com calma, comece a se movimentar. Agradeça pelos primeiros momentos desse dia. E quando quiser, abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. 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 Amém.